Música Setembro Um mês comum para nós brasileiros, não é mesmo? Mês que vem logo em seguida de agosto, um mês que muitos dizem ser interminável Mês que tem um feriado importante da independência do Brasil Mas que infelizmente poucos dão a devida importância Só se o feriado cai durante a semana e não aos finais de semana O que permite as famílias brasileiras fazerem aquele famoso bate e volta para a praia Mês esse, que foi escolhido em 2003 pela OMS Juntamente com a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio Para ter o dia de combate a uma das maiores doenças do mundo moderno O suicídio Você já se perguntou do porquê ter sido necessário Criar um dia específico para combater essa prática? Segundo dados da OMS Cerca de 805 mil pessoas cometem suicídio por ano Isso significa que uma pessoa tira sua vida a cada 30 segundos A maioria desses atos são cometidos por pessoas que têm entre 15 e 29 anos O Brasil está em oitavo do ranking mundial com mais suicidas no mundo E as principais causas que levam uma pessoa a cometer suicídio São geralmente Depressão Abuso de drogas E situações temporais que despertam uma forte carga emocional Como o fim de um relacionamento e a perda de um emprego Assustador, não é? Assustador pensar que vivemos em um mundo onde estamos cada vez mais próximos uns dos outros Graças às facilidades obtidas com os avanços tecnológicos Mas ao mesmo tempo, estamos distantes Já que deixamos de ter um contato humano Uma conversa Uma troca de olhares Um abraço Redes sociais fazem com que tenhamos contato com pessoas do mundo todo Mas parece que esquecemos de ter contato com pessoas que estão do nosso lado No trabalho Na escola Na faculdade E até mesmo na rua Uma das principais causas do suicídio é a depressão E por conta de uma visão muito limitada de algumas pessoas Que desconhecem o que é a depressão E do que ela é capaz de fazer com o indivíduo Fazem pouco caso Zoam Praticam bullying com as pessoas que sofrem desse mal Ao invés de ser solidário E ter empatia É muito mais fácil fazer comparações Mandar aquelas frases Tem pessoas que sofrem muito mais que você diariamente Ou até mesmo Pense pelo lado positivo Entender que a depressão é uma doença E não uma doença comum Mas algo bem mais forte E poderoso Capaz de fazer Uma menina de 15 anos Cheia de energia Que ama jogar futebol E sair com as amigas Simplesmente não conseguir mais sair da cama Por falta de vontade E energia Isso é algo assustador E esse é só um dos milhares de exemplos Que eu poderia colocar aqui O que é importante É que você Que está me escutando agora Nesse momento Você não precisa ter um super poder Não precisa ter habilidades sub-humanas Não precisa ser alguém com PHD em psicologia Para ajudar alguém Para dar conforto E mostrar para essa menina de 15 anos Que ela não está sozinha Você não precisa conhecer muito sobre ela Dar conselhos Ou até invadir sua privacidade Esteja ali Presente Pratique a famosa e poderosa ferramenta Que só nós Seres humanos Temos A empatia Essa é a ferramenta que todos nós podemos ter Independentemente De crença Cor Raça Gênero Ou seja lá qual for os padrões criados Para distinguir seres humanos Ajudar alguém Apenas se colocando no lugar E não tomando as dores Mas só se colocando no lugar É poderoso E capaz de transformar a maneira Com que lidamos com os diversos problemas Que nos aflige Ser alguém empático E disposto a ajudar Não te suga Não te cobra Não te traz malefícios E pode trazer de volta O sorriso no rosto De pessoas que Por conta de situações da vida Se esqueceram de como sorrir Todos nós podemos ser super heróis Todos nós Temos o poder da mudança Principalmente para aqueles que sofrem De algo tão poderoso Mas esquecemos disso Por conta da correria do dia a dia Esquecemos de sorrir De gargalhar De olhar para o lado E reparar que há pessoas sozinhas Passando por situações difíceis E que adorariam ver um sorriso Para se confortar Deixo aqui um desafio a vocês Escolha um dia Que você esteja em um transporte público Andando na rua Comendo em um restaurante Ou praça de alimentação E observe 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 as pessoas Observe Que existem Semblantes tristes Ali no meio Observe Que ao invés de sorrisos E conversas Há silêncio Monotonia E solidão Não se conforme a isso Não pense Que você é menos forte Que isso Pois você é capaz De ajudar Não se atenha Ao conformismo Se você ver alguém Que possa estar Precisando de ajuda Seja ela uma pessoa Conhecida ou não Não se acanhe Ao tentar uma aproximação Mostre a ela Que ela não está sozinha E se você que está vendo esse vídeo E estiver precisando de ajuda Saiba que eu Marcelo Dickens Estou aqui E estou super aberto A te ajudar No que eu puder O CVV Centro de Valorização da Vida Presta suporte Via chat E-mail E em algumas localidades Espalhadas pelo Brasil E Suporte 24 horas Pelo número 188 Se você precisar É só ligar Seja um agente Da mudança Seja O super herói Da empatia E do amor Só assim A doença Que diferentemente De todas as outras Surge de dentro Para fora E que poderá ser combatida Você não é essa doença Você é maior do que isso E principalmente Você nunca está Sozinho Eu vou te dar Do mesmo Eu vou te dar